E aí pessoal, um ícone aqui desse grande sucesso aqui que tá fazendo aqui em Belo Horizonte, Alex Kiyoshi. Cara, tocar aqui no dia do jogo, Copa do Mundo, estreia, como é que é? Dá uma expectativa maior? Como é que tá aí o coração aí, velho? É, tocar sempre é bom, sempre foi bom. Agora, tocar no jogo do Brasil é muito melhor, ainda mais com a casa cheia. Agora, viemos hoje aqui pra trazer o DVD, especialmente pra galera. Não foi lançado ainda, é só uma prévia, só pra galera. Nós estamos programando o lançamento pra daqui um mês, um mês e meio ainda, porque a gente tem que fazer um trabalho legal, uma divulgação legal pra galera. Pra galera conferir, pra ficar atenta aí no dia do lançamento do DVD, onde ela tem que procurar, qual o site aí? Pessoal, pode acompanhar a gente no site, no www.alexkiyoshi.com.br, no Twitter também, e adiciona a gente no Orkut lá e mete bronco. Agora me fala o seguinte, o que você acha que vai dar esse jogo aí, cara? Eu acho que vai dar 2x0 o Brasil.